Bom gente, eu vou usar esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês a escolher o telescópio nos sites que a gente tem aqui no Brasil, porque 99% das vezes que as pessoas me fazem perguntas é sobre telescópios como esses aí, que eu vou tentar explicar para vocês as limitações ou como que vale, não vale a pena comprar ou não. Então eu entrei aqui no Mercado Livre, botei telescópio, deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui para dar um zoom, vamos ver aqui 125, é, fica melhor né, talvez até um pouco mais, vamos ver. É, vem aqui, zoom, 150, é, ficou melhor assim né. Então, o que acontece? Eu estou aqui no Mercado Livre, então a primeira coisa que eu faço é escrever telescópio aqui em cima, aí eu vou no mais relevantes aqui, vamos botar de maior preço para o menor, né, que fica mais fácil de explicar. Bom, um truque interessante aqui no Mercado Livre é que eles colocam os anúncios que o sujeito paga um adicional, sei lá, alguma coisa, aparece na frente. Então vocês tem que tomar cuidado, quando vocês põem ordenar por preço aqui, os que aparecem na frente são que as pessoas pagaram algum adicional, então normalmente são produtos piores ou mais caros até. Normalmente os melhores estão lá na décima página em diante, onde eles põem então os que não tiveram esse tipo de, 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 esse tipo de pagamento. Bom, eu vou tentar mostrar aqui para vocês alguns telescópios aqui. Então vamos entrar aqui nesse telescópio aqui. Não, esse preço aqui só pode estar errado, 5.300, esse negócio aqui só pode estar errado. Ele está dizendo que foram 40 vendidos, deve estar errado isso aqui. O que ele está dizendo aqui, ó? É, telescópio luneta, 675 vezes com bolsa, papapá. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando o cara põe num anúncio o número de vezes que aumenta um telescópio, você já pode descartar, tá certo? Então a partir daí você já sabe que o cara não entende do assunto e que o telescópio normalmente não é de boa qualidade, porque essa não é uma característica que um telescópio tem que ter, que é relevante. Então, aqui no caso ele está dizendo que você tem um telescópio de 60 milímetros de diâmetro, que é um refrator, né, de 60 milímetros de diâmetro, com 900 de distância focal. Esse tipo de telescópio, ele vai servir para quê? Para você olhar a Lua, para você olhar um Júpiter, Saturno, e acabou por aí. Assim, para uma criança até 10 anos e tal, você pode comprar, né, esse tipo de coisa. Obviamente que esse preço aqui está errado. Isso aqui não pode, isso aqui deve custar 500 reais no máximo. Mas apareceu aqui com esse preço maluco. Vamos lá, vamos descendo aqui, ó. Aqui aparece um computador, um computadorizado Celestron. Esse tipo de telescópio aqui, observa, ele já tem um diâmetro de 130 milímetros, ou seja, 13 centímetros. Com um telescópio desse, você consegue mexer um pouquinho mais. Ele é um refletor, né, você vê que pelo formato aqui ele é um telescópio com espelho. Com esse telescópio você vai ver as manchas de Júpiter, né, vai ver as faixas de Júpiter, vai ver um aglomerado globular tipo Omega Centauri, assim... Dá pra ver alguma coisa, mas por esse preço eu não compraria nunca isso aí. Porque 4.400, quer dizer, o dólar a 4, dá mil dólares, isso aqui é brincadeira. Então isso aí não existe. Esse preço aqui está completamente fora da realidade. Eu não daria por esse telescópio mais do que mil reais. Mas tudo bem, isso aí só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui é o outro também, preço também completamente fora da realidade, que é o ETX-90. Esse aqui é um telescópio tipo Maxutov. É aquele telescópio que serve mais pra ver luz e planeta mesmo. Ele tem um Goltú, né, vocês podem ver que tem um Goltú aqui, precisaria de um tripé, né. O cara não tem um tripé. A 3 mil reais também jamais compraria esse telescópio. Um telescópio desse eu daria mil reais no máximo. Nos Estados Unidos eu creio que você consegue comprar desse tipo aqui por uns 250 dólares. Que é isso aí, mil reais. Bom, aí aparecem esses outros aqui. Refrator midi 90 milímetros, com Goltú. Então você vê que o diâmetro dele é só 90 milímetros. Pra um refrator até não tá ruim não, entendeu? Mas você vê que a montagem dele aparentemente é Goltú, né. Tem Goltú, tá vendo, ó, com 90 milímetros. Olha, 2100, esse preço aqui tá até mais honesto, entendeu? Não é uma coisa assim absurda, não. Um telescópio desse, ele não é montagem equatorial. Vocês veem aqui que não é, né. Ó, você vê que é uma montagem altazimutal, tá certo? Pra essa montagem virar equatorial, vocês tinham que fazer uma adaptação. Tinha que pegar esse eixo aqui e inclinar ele bastante aqui. Mas dá pra fazer. Se alguém quisesse montar uma adaptação pra isso aí, dá. E esse tipo de telescópio aqui é um refrator apocromático, ou seja, é um refrator barato de 90 milímetros de distância focal curta. Então é um telescópio que dá pra brincar. Você vai ver aglomerados abertos e tal, mas o preço também tá um pouco salgado aí pro meu ponto de vista. Aí a gente vê o que ele chama aqui. Outra, telescópio profissional. O cara põe profissional, você já desiste. Aqui não tem... no mercado livre não pode ter nenhum outro telescópio que é profissional, né. Então, essas coisas de profissional, aumento de não sei quanto, mostra que o cara não é do ramo. Então, aqui, esse telescópio é um telescópio de 114 milímetros, F4.4, tá certo? Não é um telescópio ruim. É um telescópio que você consegue brincar. Você consegue ver coisas. Ele tá numa montagem equatorial sem ser motorizada. Então, na minha percepção, o fato dela ser uma montagem equatorial, aqui, vocês veem o eixo aqui, ó. Essa inclinação aqui, ó, assim, ó. Essa inclinação aqui é que daria a latitude, né. Essa montagem equatorial, vocês veem por essas abas aqui, que ela é manual. Ou seja, o cara gira esse negócio na mão pra acompanhar. Sinceramente, pra mim, isso aí só cria problema. Eu só compraria montagem equatorial se fosse motorizada com Goutu. Tá entendendo? Montagem equatorial, assim, manual e tal, eu prefiro altas imutal. Isso dá mais trabalho de mexer do que nas altas imutal. Esse telescópio a 1880 também tá com preço salgado. Mas não é um telescópio ruim. Não é um telescópio ruim. Ah, bom, vamos descendo aqui. Ah, você vê aqui um tasko de 114, é do mesmo tipo. Ah, telescópio Oral Star Blast, esse aqui eu nem conheço. É, acertronômico, acessórios. Aqui começa, ó. Esse aqui é o 90 ETX com duas oculares, buscadores e tripé. A 1.600 reais ainda tá um pouco caro. Eu compagaria no máximo os mil reais. Mas esse telescópio é um telescópio excelente pra ver a luz e os planetas. Então quem quer ver lua e planeta, ou mesmo fotografar lua e planeta, esse tipo de telescópio tem imagens muito legais. Muito melhores do que os outros, com abertura similar. Aí você já começa a ver uns telescópios mais decentes. Aqui, ó. Por exemplo, aparecem aqui dois newtonianos. Bom, eu não sei a qualidade ótica do telescópio, eu tô indo pela especificação, tá? Isso aqui é um telescópio newtoniano, tipo altas imutal, de 180 milímetros. Com esse tipo de telescópio você vê muitas coisas, tá? Então, dependendo da qualidade ótica, o telescópio o preço dele tá honesto. Ele seria, se a qualidade ótica for decente, ele é muitas vezes melhor do que qualquer outro que eu mostrei antes pra vocês aqui. A mesma coisa desse newtoniano aqui, ó. Tá? Ó, de 180 milímetros, né? É, esse telescópio aqui, ele com certeza, ele é muito melhor do que os anteriores, entendeu? Mas são telescópios grandes, né? É altas imutal, que é novo soniano, mas é um telescópio grande. Então, não é um telescópio pequeno que você pode guardar num cantinho, né? Mas esse aqui, com 18 centímetros de diâmetro, realmente é muito melhor do que os outros. Esse aqui, ó, a 150 milímetros de diâmetro, 1250, ele já começa a ficar mais interessante, porque é um telescópio que, dependendo da qualidade ótica, você já vê coisas interessantes nele, e o preço tá honesto aí, 1250 não tá caro não. É, porque o que interessa no telescópio é o diâmetro, né? Então, você vê, por exemplo, um desse aqui, ó, de 150 milímetros, ele é muitas vezes melhor do que esse aqui, que é quase o mesmo preço aqui, que é o refrator greica de 400 vezes por 80 milímetros. Isso aqui já mostra que tem um problema, né? 400 vezes é dureza. Ainda por cima, que tá numa montagem equatorial, tá vendo, ó, que é uma montagem equatorial muito frágil, esse tipo de montagem equatorial, sinceramente, não serve pra nada. Eu não consigo ver muita utilidade nesse troço aqui, não. É, então, o fato de ser uma montagem equatorial, se não for motorizada, do meu ponto de vista, e com o Goutu, não basta ter um motor, com o Goutu também, olha, sinceramente, eu discutiria muito se eu compraria um negócio desse. Bom, vamos agora pular esses lixões que tem aqui, né, e vamos pra página 9, 10, que é onde aparecem de novo os telescópios mais, mais, esses lixões aqui eu não vou nem falar, né? É fácil de ver. Esse montagem autazimutal, que aumenta não sei quantas vezes e tal, sinceramente, a não ser que a pessoa esteja começando mesmo, não tenha dinheiro, aí tudo bem, vai, manda bala. Mas fora isso, não faz sentido. É, bom, deixa eu descer aqui, tá na página, vamos lá na página 10. Vamos ver na página 10, aqui tá aqui, aí começam a aparecer os telescópios decentes. Então, por exemplo, aparece esse Hitchcock aqui de 12 polegadas, isso aqui é um telescópio de 30 centímetros de diâmetro, é um telescópio muito bom, excelente, o único problema que ele tem é o quê? É o preço. Esse preço realmente é uma aberração, por quê? Se a gente pegar em dólar aí e ver, isso aí o cara tá pedindo 3 mil e não sei quantos dólares pelo OTA, OTA quer dizer só o telescópio, sem montagem. Então é o seguinte, um telescópio desse, 3 mil dólares por uma OTA dessa, o cara tá doido, você tá entendendo? Por quê? Porque essa OTA aqui nem vende mais. Então o que acontece é que é muito comum aqui no Brasil, pra vocês tomarem cuidado, o cara pega uma ótica que é obsoleta nos Estados Unidos, que já nem vende mais, aí ele pega o modelo equivalente ao que vende hoje, o cara joga 100% em cima do preço, tá certo? E não tá nem com a montagem, e não tem garantia. Então isso aqui é um preço completamente uma aberração. Um preço honesto pra um negócio desse aqui seria os 6 mil reais. Aí eu acho, se fosse os 6 mil reais, eu diria que valia a pena comprar. Por 13 mil e 800, sinceramente, não faz o menor sentido. Bom, vamos voltar aqui e vamos ver outros que vão aparecer aqui. É obviamente que essas lunetas aqui aparecendo com 5 mil reais deve estar errado, ou esperando algum cara que não entende apertar o botão, porque um negócio desse não vale nem 500 reais, quanto mais 5 mil. Bom, aí a gente entra aqui no telescópio que é o Maxutoff 150 milímetros. Esse telescópio é um telescópio excelente pra observação da Lua e planetas. No caso, esse telescópio aqui, ele tá com preço honesto, porque esse telescópio é muito caro lá fora, ele custa em torno de 1.800 euros a OTA dele, né, só o telescópio. Então a gente tá falando aqui que o cara tá botando um preço que é o preço até mais barato do que você compraria se fosse comprar nos Estados Unidos. Agora, a não ser que você tenha uma aplicação muito específica, eu não compraria, porque esse telescópio ele é muito bom pra Lua, planeta e é isso aí. Como ele tem uma distância focal muito longa, a F15, a gente tá falando de um telescópio com mais de 2 mil milímetros de distância focal. Pra vocês terem uma ideia, essa é a distância focal do meu refletor aqui de meio metro de diâmetro, então não faz sentido essa distância focal tão grande, que pra um telescópio com esse diâmetro aí, ele vai ficar muito escuro. Então tirando o planeta, a Lua que é brilhante, o resto ele não vai servir pra muita coisa. Mas se for planeta e Lua, o preço é honesto e o telescópio é muito bom. Esse aqui, a gente tá vendo aqui agora um outro, 4.300, um refrator AR5 com montagem equatorial é que não é Goutu, ela é mecânica. Então, sinceramente, essa montagem aí, coisa nenhuma, é a mesma coisa. Ele tem 127 milímetros de diâmetro, é F9. É um telescópio bom, uma OTA legal. Se você fosse comprar sua OTA, eu pagaria nela, assim, sei lá, uns 1.200 reais, 1.300. Com essa montagem equatorial, realmente não vale a pena, porque essa montagem não serve pra nada. Ela não é motorizada, não é Goutu, então pra mim isso aqui não vale, entendeu? Vamos ver o outro aqui. Vamos pegar aqui, ó, um ETX-90 com tripé, aquele mesmo que a gente viu por mil e pouco, o cara tá vendendo por 3 mil aqui. Aí aparece aqui um telescópio newtoniano de 20 centímetros, F10. Esse telescópio aqui, ele tem um foco meio longo, o que sugere que foi feito no Brasil, né? Ele, pra planetas, ele é muito bom, tá entendendo? Esse espelho, ó, ele chama de alta performance, na realidade, ó, fabricado pela Colter. Não, esse espelho aqui não é legal, não. É o seguinte, ó, o Colter, a Colter Optics nem existe mais. Essa empresa, ela existia antigamente, é... Ela mudou, né? E o telescópio, os espelhos dela não eram de grande qualidade. Justamente esse F10 é o espelho mais fácil de fazer, tem menos aberração tipo coma, né? Então pra você ver o planetas, até a nebulosa do Ori e tal, é legal. Mas eu compraria um telescópio com F mais curto aqui. Inclusive porque no dobro soriano ele fica com aumento muito grande pra você ficar mexendo na mão. Bom, aparece aqui, esse aqui, ó. Esse telescópio aqui é o tipo do telescópio que eu acho que o preço tá honesto. O único problema é que não tem montagem. Se vocês verem aqui, ó, o rapaz não tá vendendo a montagem. A montagem que precisa aqui dele era uma montagem, ela é um EQ6, né? Que era o modelo anterior, aquela que eu mostrei pra vocês, das EQ6 ali. E esse telescópio é um telescópio que é, pra observação visual, ele é muito legal. Então o telescópio de 15 cm de diâmetro refrator vai ter aberração cromática. Mas ele é um F8, então essa aberração não vai ser muito grande. Pra planetas vai ser mais ou menos, por causa do brilho, você vai ver alguma coisa. Mas ele vai ser muito bom pra observar nebulosa, aglomerados abertos, galáxias. Ele deve ser, ele vai pegar até magnitude 12, mais ou menos, aí, se você tiver num subúrbio aí. Então ele é um telescópio legal, o preço tá honesto. Eu não sei a qualidade ótica aqui dele, né? Teria que checar com o vendedor. Mas, mas é um telescópio que tá com preço decente aqui, só precisa de uma montagem. Esse aqui é um Skywatch, ele eu vou até abrir aqui, só pra ver de curiosidade aqui. Que é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui no site do armazém do telescópio. Armazém do telescópio.com.br Que é um site que eu recomendo a vocês. É um pessoal que eu já conheço há algum tempo, já comprei muita coisa lá e o preço deles é honesto. Hoje em dia tá mais caro, mas não é culpa deles, é o dólar, né? A gente já pôde comprar aí com eles, com seis prestações, seis juros, hoje é tudo à vista, né? Mas é interessante a gente ver. Porque, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Eu tô pegando aqui, ó, a pronta entrega, um telescópio 114 milímetros virtuoso, né? Aí vem o cara aqui e pega o mesmo telescópio por 1.700, amigo. Quer dizer, o cara tá cobrando mais caro do que... A não ser que ele venha com algum milagre aqui a mais aí. Deixa eu ver o que que ele vem a mais aqui. Deixa eu ver, ele vem com um tripé, com um modo Bluetooth, um Laser Point, uma Barlow. Ou o que acontece é o seguinte, a mais 400 reais, o preço deve estar mais ou menos como um ovo, entendeu? Porque o cara botou mais uns acessórios lá, mas no final das contas, esse tipo de coisa não vale a pena comprar no Mercado Livre. Porque, a não ser que seja a própria empresa lá que esteja vendendo com nota fiscal e garantia, entendeu? Porque, aqui no armazém do telescópio, você tem uns telescópiozinhos que o pessoal lá é honesto e tal, papai. Então, o que que eu diria pra vocês? Esse telescópio aqui, que é um refrator de 70 milímetros por 1549, isso aqui eu compraria pra uma criança. Entendeu? Pra uma criança, até 10 anos, 12 anos, quer ver o céu e tal, papai. Cuidado com esse negócio de filtro solar aqui. Eu não aconselho ninguém que não tenha experiência a usar filtro solar pra olhar o sol com o telescópio, porque isso pode deixar o cara cego. Então, não usem o telescópio pra usar o sol de jeito nenhum, a não ser que saiba exatamente o que tá fazendo. Você tem aqui esse Skywatcher com 90 milímetros, com uma montagem também que não é Goutu, eu não compraria isso, não. Esse de 90 milímetros também com alta Zimutal, tá R$ 1.200, ele vai mostrar um pouco mais do que esse aqui. Eu acho que não vale o preço dobro, não. Esse aqui já é um telescópio legalzinho, porque tem controle do estelário, ele deve ter Goutu, né? Eu não sei se é, mas parece que tem Goutu. Ou se tem controle do estelário, tem Goutu. R$ 1.200, é um preço honesto. Esse aqui é um de 150 milímetros, que tem Goutu também. Então, a R$ 2.600, ele deve ser o preço mesmo, né? Porque tá novo, nota fiscal e tal. Só que esse aqui seria o telescópio que eu recomendaria pra quem tem um pouco mais de din-din, né? Que seria um telescópio de 10 polegadas, 25 centímetros de diâmetro, do Amazoniano, né? Que custa R$ 3.890. Esses preços aumentaram muito por causa do dólar, né? Mas esse telescópio aqui, o cara faz miséria, mas é grande, viu? É bom. Vamos voltar lá. Voltando aqui, aí começam a aparecer os telescópios mais estranhos. Por exemplo, esses amadores aqui, tipo, telescópio refletor Newtoniano, R$ 1.500. E o que é complicado você comprar essas coisas assim, quando são feitas, quando é industrial, é que você não sabe a qualidade ótica. Então, eu tentaria conversar com o vendedor ou me assegurar que a qualidade ótica é razoável. Não precisa ser nada, nem uma Brastemp, ZEISS, não precisa ser nada disso. Mas tem que ser uma qualidade razoável. Ó, esse telescópio aqui, 150 milímetros e tal, deve ser um telescópio que dá uma imagem legal, apesar de ter uma montagem equatorial dessas vagabundas aqui. Mas, assim, 114 milímetros está razoável, né? Olha aqui, aqui o cara faz o telescópio Newtoniano sob medida, R$ 1.000, tá vendo? Então, ó, ele faz de 135 a 256, tudo é feito à mão, né? E valor depende do projeto. E, ó, isso aqui é interessante, conversar com o cara, ver se ele tem alguém que já fez por aí e tal. Bom, deixa eu botar aqui nos mais baratos, pra vocês verem aqui. Vamos andar aqui nos mais baratos aqui agora. Montagem, tipo aquelas ETCs que eu mostrei pra vocês, isso é um troço que aparece aqui no Mercado Livre e quica, o pessoal compra na hora, porque aqui no Brasil tá cada vez mais difícil você conseguir esse tipo de coisa. São coisas que são caras, pesadas, a importação aqui, o preço da importação é cômico, né? Quando você fala pra algum estrangeiro quanto que paga aqui pra importar um produto, o pessoal lá pensa que é pegadinha, né? Então, quer dizer, você tem todo tipo de esquema aqui pra tornar o produto inviável. E, infelizmente, o Brasil, né, é um país atrasado, então ele cobra imposto pra você trazer um telescópio como se fosse a mesma coisa que trazer uma garrafa de uísque. Então, no final das contas, esse tipo de coisa tinha que ter incentivo do governo pra que você, qualquer equipamento científico, microscópio, telescópio, todas essas coisas, deveria ter um imposto muito baixo, ou não, você é isento de IPI, CMS, e tal forma que você pudesse trazer pelo correio uma porcaria dessa aqui e pagar, sei lá, 10%, 10, 20% de imposto em cima do preço do americano, mais o frete, seria um preço, assim, defensável, entendeu? Agora, o preço que se cobra aqui no Brasil, ele chega a ser risível, né? Bom, aí a gente vai descendo aqui pra ver os preços. Então, aparece aqui, ó, Vivitar, telescópio de retração, é refração, amigo, não é retração, não. Então, isso aqui é um refrator Vivitar, a marca não é ruim, é uma marca japonesa. O preço, R$500,00, qual é o diâmetro disso aqui, 60mm? O cara aqui, realmente, ele não é do ramo, então ele fala só o que não interessa. Na realidade, vamos ver aqui, isso aqui, por exemplo, não interessa, ampliações, não sei quanto, não interessa só o diâmetro, 60mm. Então, esse telescópio é um telescópio de 60mm, é a R$500,00, é isso aí, é esse preço aí, pra quem quiser começar, tipo assim, pô, eu não tenho dinheiro, quero testar mesmo isso aqui no limite, pra olhar a Lua, olhar a Saturno, é por aí. Tá entendendo? Mas não vai conseguir fazer muito mais coisa do que isso, não. Então, vai vir uma estrela dupla, outra aí, vai ser uma experiência bem limitada, né? Mas é aquela história. Tudo é assim, né? O preço, né, amigo? Dependendo do preço, se é barato, é porque já não é grande coisa mesmo. É, bom, então acho que eu mostrei pra vocês aqui, mais ou menos, os tipos de telescópios e o que eu acho, e cada um, assim, espera diminuir com isso, o número de pessoas que fica perguntando se esse telescópio é bom, aquele é bom. Eu acho que eu tenho uma mostrada aqui pra vocês, o que é bom, o que é ruim aqui, e deu pra ficar claro aqui, porque o resto é tudo parecido, né? Todo esse negócio aqui, telescópio de refração, 60 vezes, 80 vezes, viu que é tantas vezes, já pula o anúncio, porque não é por aí. Quando o cara põe que aumenta tantas vezes, você já muda de anúncio, porque já viu que o cara que tá vendendo não entende e o cara que tá comprando também não. Bom, aí vamos lá. Vamos aqui pros binóculos aqui do armazém do telescópio. Esse binóculo aqui, tanto 10x50 como 10x60, são binóculos excelentes. Você vê que tem uma espância aqui de 10x50 por 500 reais. Os outros são 830, deve ser a qualidade ótica deles, deve ser melhor. Tem até um de 290 reais travel view, eu acho que dá pro gajo. Então, um binóculo desse aqui, 290 reais, pra quem quer começar a ver o céu e tal, papá, não tá ruim não. É um binóculo aí que dá pro cara brincar, entendeu? Bom, vamos agora o que eles chamam de tripé, que na realidade são as montagens. Vocês veem por aqui que desapareceram as montagens que custavam mais caro, né? Aqui no armazém do telescópio, a gente tinha a EQ8, a AZ EQ6, a EQ5. Eram montagens, pô, sensacionais, muito boas, né? E que infelizmente com o dólar que quase dobrou de preço aí, você ficou meio inviável. Eu acho que é por isso que eles não têm mais, eles nem anunciam, mas acredito que eles possam pedir pra trazer. O que eles têm hoje aqui, eles não têm mais nenhuma montagem que eu considere minimamente razoável, não. Então, por exemplo, essa EQ5 aqui, não é Goutu. Então, olha, sinceramente, montagem que não é Goutu, eu não comprava, não. Vamos aqui pro astrofoto aqui dele aqui. Aqui no astrofoto a gente vê algumas câmeras. Essa câmera aqui, a AZ, tanto a colorida como a preta e branca, pra tirar foto da luz e de planeta, é muito boa. Então, quem tá querendo tirar foto colorida direto, compra essa colorida aqui, que é R$1.100. Ela também vem com uma lente All Sky, que é uma lente que ocupa, você vê o céu inteiro. Você pode pegar essa câmera, botar a lente e ela botar no teto assim, ela mostra o céu inteiro, né? Então, você tira essa lente, né, pra ligar no telescópio e esse telescópio tem que ser de um em um quarto. Então, aqueles telescópios baratinhos que vocês viram ali, aquilo ali não pega esse troço aí, não. Você tem que ter um telescópio tipo um refletor daquele de 114, aquele virtuoso e em diante. Aí você consegue botar essa câmera aqui. Eu vou mostrar pra vocês os preços realmente abusivos que estão em CCDs hoje, num outro site. Bom, aqui você tem algumas lentes vendendo. Você observa também que por causa do preço desapareceram as lentes que eram de distância focal mais longa. Pra você saber quantas vezes aumenta um telescópio é fácil. É só pegar a distância focal do telescópio que você tem lá, o refletor e tal, e dividir pela distância focal da lente. Então, por exemplo, um telescópio de 900mm de distância focal, que usa uma ocular de 6mm, ele vai aumentar 150 vezes. Se você usar uma de 18mm, ele vai aumentar 50 vezes. Então, é... Por isso que esse negócio de quantas vezes aumenta não interessa. Você compra um ocular que te interessa, com o aumento que você quer, e adapta lá. Se o telescópio for de boa qualidade, ele aguenta. Os melhores oculares são os oculares de maior distância focal, porque elas mostram um campo mais largo, ou seja, você vê mais coisas. Essas oculares são mais interessantes pra ver planetas, tá? Bom, deixa eu entrar agora num site aqui, chamado Telescópio, com dois L's. Telescopio.com.br Que ele mostra, ele vende por encomenda aqui no Brasil, Telescopio.com.br Aqui vocês vão ver o que virou o Brasil, é brincadeira, né? Então, é o seguinte, a gente vai olhar aqui os preços de CCDs, que ficou impossível, né? Então, hoje em dia, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mesmo. Porque o preço ficou absurdo. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje o CCD tem preço de CCD aqui, que é preço de automóvel. Então, aqui, ó. Então, o CCD... Esses CCDs aqui, vamos pegar daqui a da Y. Então, vocês veem aqui, ó, que tem CCD aqui que custa uma fortuna. Tipo, é... Acho até que ele tirou aqui, deixa eu ver aqui. Eu vi uns CCDs aqui por um preço tão abusivo que... Não é culpa do rapaz, mas... É... É, o imposto mesmo tá aqui, ó. Por exemplo, um CCD desse aqui, ó. Que é HY15, full frame, tá 31 mil reais. Quer dizer, brincadeira, né? Então, isso ficou impossível de comprar. Hoje em dia, a gente não tem mais grana pra comprar esses CCDs de jeito nenhum. Até esses aqui, os mais simples, ó, tá tudo 10, 12 mil reais. Então, o mercado disso aqui no Brasil, na minha opinião, ele praticamente acabou. Vai ter um ou outro cara aí que é rico, ou tem empresa, ou qualquer coisa, vai comprar uns trecos desses. Eu queria até comprar uns, mas não dá. Então, é... O que eu posso dizer pra vocês é que tem aqui... Quem tem um pouquinho mais ainda pra guardar é esse aqui. É você pegar um... Um CCD... Um CCD desse da ZWO, né? É... Que eles estão vendendo até por um preço mais honesto aqui. Que é... É isso aqui, ó. ZWO, aí tem umas câmeras que já estão com... Com resfriamento, o que é importante pra exposições longas. Então, você vê que tem câmera aqui por 3 mil e pouco. Então, cada câmera dessa, ela deve ser usada pra um telescópio específico, né? De acordo com o tamanho do telescópio, a distância focal, né? Então, aí você escolhe a mais adequada. Inclusive, se ela é colorida ou se ela é monocromática. Mas custa entre 3 mil e 4 mil reais. Coisa que, se o cara fizer um esforço grande, aí de repente consegue. Mas... É... Bom... Então, acho que... Com isso aí, deu pra mostrar pra vocês... Como é que tá a situação de telescópios no Brasil. E como comprar usando... Usando o Mercado Livre. Ou... Essas duas sites que eu conheço. Espero que tenha sido útil pra vocês.